Aqui no estúdio está comigo Gustavo Cunhamelo, especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, a gente está falando de uma situação muito delicada, muito complicada. A gente está vendo que as pessoas que moravam nesse prédio, que viviam numa situação de risco, elas realmente não têm noção do perigo. A gente vê por aquele senhor que não fechou o registro de gás, saiu com gás vazando. Sei lá como é que ele sobreviveu, mas ele sobreviveu. Ou seja, uma situação que as pessoas não têm noção o quão é arriscado morar num prédio daquela forma, né? Sem dúvida. Além da questão fundiária, tem uma questão de desconhecimento total dessas pessoas por muita carência, muita falta de conhecimento e de apoio, que jamais poderia sair de um incêndio com um botijão de gás na mão. É surreal. Eu nunca ouvi uma história similar a essa. Ele teria que simplesmente se evadir, evacuar o prédio o mais rápido possível e não ficar procurando suas pertences. Algumas pessoas disseram também procurando seus documentos e tal. Realmente foi muita sorte esse prédio ter desabado e a gente ter, a princípio, uma única vítima, né? Quer dizer, se isso ocorresse em horário comercial, com o centro de São Paulo fervilhando do jeito que acontece no dia a dia, seria uma tragédia muito maior. E dadas as condições desse prédio, isso poderia ter acontecido no horário comercial com qualquer fagulha, né? A gente ouviu falar que eles jogavam lixo pelo fosso do elevador, tinha muita madeira, a gambiarra elétrica deles vinha do semáforo da praça. Então, assim, era uma bomba relógio, né? Não há a menor dúvida. Quer dizer, a carga de incêndio nessas ocupações é enorme e aí a gente está falando de papelão, lixo, plástico, colchões, em situação precária, em situação que não há manutenção, que não há limpeza. Houve relatos de pessoas que tiveram dificuldade de passar pelas escadas, em função da escada ter acúmulo de materiais obstruindo a passagem. Tudo isso contribui para a tragédia. O prédio, um prédio sem manutenção, um prédio que, inclusive, é importante ressaltar, até para as pessoas que moram em suas edificações não ficarem com tanto medo em casa, esse prédio é bem antigo. É um prédio de 1968, quando ele foi entregue, portanto, anterior ao Código de Obras de São Paulo, Código de Obras de São Paulo, de 1975, 76, quando tivemos o incêndio do Andraus e tudo mais, com uma série de vítimas, e ali mudou-se a regra de construção, com exigências de sprinkler, exigências de hidrantes, de uma série de sistemas protecionais que retardam o fogo, o que não se observou nesse prédio. Esse prédio é um prédio que, provavelmente, as escadas não eram enclausuradas. Então, você passa a fumaça e o calor de um andar para os outros com uma velocidade muito maior. Então, tudo isso contribuiu para essa tragédia. Gustavo, esse ponto, especificamente, do lixo ser jogado no fosso, aquilo ali vira uma combustão imediata, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente, porque, além de tudo, ela forma como se fosse uma tubulação que aumenta a probabilidade do fogo se alastrar, né? Perfeito. O elevador, e aí todo o fosso do elevador, todos os andares em que ele se comunica, e aí, muito provavelmente, com falta de manutenção, com nenhum sistema que bloqueasse. E as escadas são elementos que, além da fachada, é claro, pelas janelas, são elementos que propagam o incêndio, que propagam a chama, propagam o calor, multiplicando ele pelos andares. E outra coisa que eu estava vendo sobre a estrutura do prédio, a gente estava comentando, a base dele tinha aço inoxidável, ele era considerado um prédio muito moderno, e a fachada era de vidro, o chão era de madeira, de IP e mármore. Aço, mármore, madeira no chão e uma temperatura elevadíssima. Você acha que pode ter ultrapassado até os mil graus para ter acontecido a irradiação do calor, né, Gustavo, para o outro prédio, né? Quando a gente observa que você tem uma, a rua ali, muito provavelmente tem mais de 10 metros e você tem a irradiação do calor dessa edificação que colapsou para os prédios vizinhos, chegando a derreter elementos da fachada e propagar o incêndio para o outro edifício, a mais de 10 metros de distância. Então, a gente está falando aí de várias horas de incêndio e um poder calorífero superior a 700, talvez até mil graus Celsius, porque você tem uma curva de tempo e poder calorífero. Na verdade, ele caiu cerca de 40 minutos depois do início do incêndio. Então, a temperatura deveria ser muito... A temperatura era muito alta, porque você tem pouco tempo e um calor muito alto e você irradiou para as edificações vizinhas. Gustavo continua aqui com a gente, já já a gente segue falando sobre tudo o que aconteceu. Volto a falar com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunhamelo. A gente viu o pastor falando, a gente viu o Palumbo falando do corpo de bombeiros. A gente viu um ex-morador de um prédio vizinho também falando que já sabia que o prédio ia cair, que já tinha também feito denúncias. A gente tem graves acusações de negligência do poder público e uma eterna jogada de bola sobre quem é a responsabilidade. As autoridades têm que ouvir o que a população está dizendo, não é, Gustavo? É, o pastor usou, inclusive, a frase, é uma tragédia anunciada e ele está correto, é exatamente isso. Eu acho que a sociedade teria que discutir algumas situações, por exemplo, sobretudo nesses prédios públicos. Esse prédio tem 11 mil metros quadrados. Se você pegar o valor do metro quadrado pelo Sino do Esconde de São Paulo, vamos trabalhar com 2 mil reais, aproximadamente, para arredondar. Você está falando de 22 milhões de patrimônio público. Os nossos impostos construíram, em algum momento, esse prédio que custaria 22 milhões para refazê-lo com seus 20 andares e dois subsolos. Não seria mais barato para a sociedade brasileira investir num retrofit, porque os arquitetos falam, o Instituto dos Arquitetos fala de financiamento da Caixa Econômica ou de algum órgão do governo para a reforma. Mas você não vai dar financiamento para pessoas que vivem na linha da miséria, abaixo da linha da pobreza. Então, não existe essa hipótese. O que poderia era o governo federal pegar o seu dinheiro, porque é mais barato do que fazer uma Minha Casa Minha Vida, quanto custa um prédio do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Porque é um projeto, não estou falando mal do projeto, mas não seria mais interessante eu pegar menos dinheiro, fazer um retrofit nesse prédio, adaptá-lo, porque o governador de São Paulo está certo, o secretário, quando fala que ele não pode simplesmente pegar os 150 edifícios e doá-los. Existe uma necessidade de obra, até para a segurança das pessoas que ali habitam. Governador de São Paulo. E aí, o que acontece? Seria mais barato o poder público, que é o governo estadual, o governo federal, de alguma forma, financiar um retrofit nesses prédios e doá-los às pessoas que têm carência de habitação. Há um déficit habitacional, não há dúvida. Agora, deixá-los abandonados a ponto de desabamento, correndo risco de matar uma porção de pessoas, porque, por sorte, foi de madrugada, é que é um erro, é um desperdício do dinheiro público. Gustavo, já são ações. Vamos voltar a conversar com o Gustavo, porque a gente está vendo que é uma situação muito delicada que se encontra agora, nesse momento aí, né, Gustavo? Um trabalho de rescaldo que tem que ter todo o cuidado, porém, rapidez, né? Como é que funciona isso? Esse trabalho é um trabalho delicado, porque ainda está pegando fogo, não aparecem as chamas por fora, mas por dentro tem uma série de materiais combustíveis que ainda pegam fogo, então tem um risco para os bombeiros, tem um risco para os combatentes. É possível que tenham pessoas embaixo desses destroços. Tem uma, com certeza, que eles ainda procuram, mas provavelmente podem ter mais vítimas. Vamos lembrar que foi de madrugada, né, Gustavo? As pessoas estavam dormindo e as condições do prédio não propiciavam que elas fugissem dali, né? Exatamente. O incêndio como escada que não é enclausurada impede que as pessoas dos andares superiores ao quinto andar pudessem fugir com facilidade, além das obstruções por lixo, etc. Eu não posso, o bombeiro não pode colocar máquinas pesadas aí, portanto, tem que aguardar, tem que fazer o rescaldo e tentando de uma forma mais suave. Óbvio que ele vai usar máquinas para tirar as lajas mais pesadas, etc. Agora, eu quero frisar que não se devem invadir, esse é um exemplo do risco absurdo das pessoas invadirem prédios abandonados porque elas correm risco de vida. E o poder público teria que ser mais ágil, não sei se o poder judiciário ou alguma legislação que permitisse a retomada de posse, né? Porque isso é uma dificuldade também. As pessoas invadem o prédio, o proprietário quer retomá-lo e tem uma dificuldade incrível, anos de processo judicial. Então, que se evite invadir prédios porque há esse tipo de risco, risco grave. Grave porque eles não estão preparados para receber pessoas para que vivam ali e lidem com tudo, né, Gustavo? Perfeito, exatamente. Não está preparado para moradia. São prédios que têm esse tipo de risco. As pessoas não tinham como escapar no incêndio. Você imagina, no quinto andar pegando fogo, a pessoa no oitavo andar não consegue descer a escada porque o fogo está na escada também. Gustavo, obrigada pela participação, pelas explicações aqui para a gente, viu? Eu que agradeço.